Nos teus olhos, cor de mel, quero mergulhar como nas águas azuis e desediadas do oceano. Riscarei o meu corpo e o teu a banhar intensamente em suas rochas, com verdejantes e espumas. Penso em ti com o coração de quem ama e se inflama de amor. Penso em nós como um oceano, soltos, livres, amor nos olhos. Areia salgada e úmida, doce como o néctar do mel a derramar em minhas coxas. Mágico, solto, livre, em conchas à beira-mar. O meu e o teu a mar. Desejo em ti ondas que já foram derramadas sobre mim, tuas pernas roçando em minhas coxas, como ondas do mar nas areias do oceano. Sussurrando em meu corpo a tua voz e o teu canto, mergulhando em meus lençóis de areia fina, naufragando em ângulos por todos os meus recantos. Penso em ti a me banhar na tua boca de mel, no teu pelo cheiroso, mato da serra e pedrinha de vinho, sentindo frios e calafrios. Saborear os teus olhos, gordo e laranja, cabelos molhados em minha flauta doce, a entregar o deserto dos teus lábios nos meus, com sabor de algas salgadas e doces. O oceano imaginário de tempos passados refletem em nossa cama desfeita, sol que invade o nosso quarto, noites de prazer consumada em nossa quarto. Tuas espumas ainda hoje escorrem em minha pele, com sabor de comida, bebida quente do teu cheito moreno, amor consumado entre quatro paredes. Fotografias da oceania, da nossa nudez, roupas pela casa espalhadas, ondas aportadas, oceano revolto de amor em noites passadas. É o meu, o teu oceano, porto seguro da tua estrada, ondas da tua pele salvada. Oceano dos meus e dos teus males, pés descalços, rochas e caramujos. Corpos desnudos, sou o teu amor, teu oceano, o poeta das tuas entranhas, te desejando lume e lua, te libertar do teu oceano raso, da tua cova rasa e funda, trazendo o teu sol, a canção, a voz e o violão, e a mergulhar inteiramente nas minhas ondas mais profundas. Oceano dos meus e dos teus males, pés descalços, rochas e caramujos. O teu coração é um oceano raso, repleto de segredos. O meu oceano aguarda as ondas do teu, a navegar em minhas águas, pacificar os seus conflitos, banhando-te até o fim, e nessa entrega consagrar o teu inesperado Senhor. O meu oceano aguarda as ondas do teu, a navegar em minhas águas, de teus males, pés descalços, rochas e caramujos. Amém.